Pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal, trazendo mais uma informação. Boa tarde a todos. Gente, vamos aqui falar novamente sobre os erros que estão acontecendo aí com o aplicativo Caixa Tem. Eu tenho notado que diariamente tem mais beneficiários com a mesma situação, movimentação limitada por cadastro incompleto. Então, frequentemente tem pessoas informando que está com esse probleminha ao acessar o aplicativo Caixa Tem. Inclusive, eles pedem para que o beneficiário compareça até uma agência da Caixa para poder estar atualizando os dados e assim acessando o aplicativo, movimentando a conta normalmente. Pelo menos é isso que informa aqui na mensagem, ok? Só que aí, gente, várias pessoas estão relatando nos grupos que estão indo realmente até a Caixa, estão comparecendo até uma agência para tentar regularizar esse probleminha e nem os agentes da Caixa sabem informar o que está acontecendo. Segundo algumas pessoas, alguns relatos de alguns beneficiários, eles dizem que isso deve ser um erro sistemático. Por exemplo, aqui, essa pessoa, ela pediu informação indo até uma agência da Caixa. Ela falou o seguinte, fui na Caixa, eles olharam e disse que está tudo certo, que deve ser falha no sistema. Mas alguém está com esse problema? Pois é, gente, tem muitas pessoas com esse mesmo problema. Então, como próprios agentes da Caixa estão relatando, isso deve ser realmente um erro de sistema, até porque não é nenhuma novidade que vários aplicativos da Caixa Econômica Federal sempre passem por inconsistências. Isso acontece com o aplicativo do Auxílio Brasil, acontece com o Caixa Tem, com o aplicativo da conta Caixa Fácil, então sempre esses aplicativos apresentam inconsistências. E eu tenho notado que essa falha está acontecendo com os novos beneficiários, né? As novas pessoas que foram incluídas para receberem o Auxílio Brasil. Então, assim, se você está com esse probleminha, não se preocupe, você não vai perder o pagamento do Auxílio Brasil, gente. Isso não significa que vocês não vão receber o valor do Auxílio Brasil agora em março. Isso, consequentemente, pode ser mesmo um erro de sistema, que breve deve ser regularizado aí, né, como passou o próprio atendente da Caixa Econômica Federal. Então, assim, como isso está acontecendo com frequência com muitas pessoas, provavelmente deve ser mesmo um erro sistemático. Inclusive, tem pessoas relatando que conseguem normalmente acessar o aplicativo, não está impedido de fazer transferência, não está impedido de fazer pics e nem de fazer nenhum tipo de movimentação. No entanto, aparece essa informaçãozinha aqui, tá bom, pessoal? Então, assim, calma, não precisa vocês se desesperarem, ir para uma agência da Caixa, ficar lá na fila por horas, porque isso aqui, com certeza, deve ser mais um erro que está apresentando aí no aplicativo Caixa Tem, tá bom? Então, breve deve ser regularizado e vocês vão, sim, receber normalmente o seu pagamento do Auxílio Brasil, tá bom? Qualquer novidade com relação a isso, eu volto aqui novamente para trazer para vocês. Então, se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o like e compartilhe esse vídeo também, que é muito importante. Até a próxima e fiquem com Deus!